Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, vamos estar olhando aí mais uma ID, né? É a ID do Priant666, meio estranho, né? Enfim, eu vejo que você está jogando LEGO no Play 5. Só lembrando pro pessoal que aqui no Play 4, quem jogou, por exemplo, vamos supor, você tem a platina do Dirt e Rally 5 duas vezes, PS4 e PS5. Eu só consigo ver a versão do PS4. Qualquer platina que você fez de jogo já com patch de nova geração, Play 5, ou que seja exclusivo, Demon's Souls, God of Fall, eu não consigo ver. Então depois você coloca no comentário aí, você que teve a ideia analisada, quais são os jogos que você platinou e que não apareceu aqui pra mim, ou que você zerou, sei lá. Beleza? Então vamos lá dar uma olhada aqui. Essas platinas maravilhosas e que deixa muita gente que não liga pra troféu de cabelo em pé, eu não sei porquê. Enfim. Vamos lá. Lollipop. Agora eu não fico mais com inveja, eu também tenho. Safadinho, eu também tenho. Eu também tenho Disney Classic, eu não fico mais com inveja. Graças a eu, os inscritos aí, esse aqui foi o Léo Marcio, esse aqui foi o Matheus que mandou. É, o Concrete Genie, Ghost of Tsushima, Spider-Man, The Last of Us. Ah, o cara tá quase platinando em Justin, velho. Deixa eu ver se parou pelo meio do caminho. É, parou pelo meio do caminho, né, velho. Sonic Mania. Tem que buscar o 100% do Sonic Mania, cara. Tem que tomar vergonha na cara. Gravity Rush. O melhor Ratalaico de todos. Full Blast, cara. Esse aqui é foda. Esse é foda. Esse aqui são platinas que ele tem, eu também tenho. Sonic Ultimate Genesis. A coletânea do PS3, eu sempre falo, né, é melhor que a do PS4. Podia ter deixado os mesmos jogos, né. Doom, ele jogou as DLC também. Eu achei uma sacanagem, cara, porque eles deram todos esses pacotes gratuitamente, você só tinha que... O único pré-requisito pra você ganhar, você tinha que aceitar resetar o nível que você ganhou no multiplayer, né. É, ou seja, meu level era 6 ou 7, eu achei que tem um troféu aqui de level 5, se eu não tô enganado. Quer ver? Alcance nível 5, eu era 7, eu acho. Então, tipo, foda-se, eu aceitei. Só que eu não joguei porque não apareceu ninguém pra jogar o multiplayer, né. Pra fazer e tal. Quem tiver disponível e quiser fazer o multiplayer do Doom aí, acho que dá pra fazer em sala privada, é só falar. Desse primeiro Doom aqui, pessoal, que é o Doom 2016, beleza? Não é o Retorno, não, não. Cavaleiros do Zodíaco Lego Na ADK vai ter um infarto olhando a tu e dele, velho. Street of Raid, Red Dead Redemption Ah, meu Deus! Alice, Madness, Returns Pac-Man Dead Nation Ah, pra galera, esse jogo não é muito conhecido, mas ele é um tipo exclusivo aí do Playstation É muito bem falado, cara. O pessoal fala bem do jogo. Injustice do PS3 Final Fantasy Dragon Ball, um salve aí por Williams Do canal Antares Games Platinou o Dragon Ball, ele também Hatch Lego, meu Deus! O Darnal Dekai ia amar a Suide, cara Ele ia amar a Suide Amar, amar vários Vários Legos Deliciosos Cara, esse Naruto é muito chato, esse 2 aqui pra fazer a platina Ele tem umas baixas cartinhas que você tem que ganhar E tem que jogar multiplayer Pelo menos eu tô me baseando no PS4 Não sei se é igual do PS3, né? Os troféus Aí tem um lá que você tem que jogar Jogar 30 vezes com cada personagem Um inferno Porra demorada do cacete Púpiter Conheço Spyro Porra, deu sono Hoje chegou a lacrimejar Agora Porra, sono da porra VR também, ó Menina dançarina Não é um profissional Igual o nosso outro colega lá Que platinou o Diante de Dança Mas é um dançarinozinho Vamos ver os troféus gregão Complete sua primeira música Olha, consiga 3 estrelas em uma música Ah, rapaz O maluco é habilidoso, hein? Consiga 5 estrelas em uma música Que isso, hein? Do Rebolei Realize todos os golds movies em uma música Puta que pariu Esse aí gosta, hein? Consiga um perfect movie No último passo de uma música Consiga 20 passos supers ou melhores Na sequência em qualquer música Olha, rapaz Consiga 10 perfect movies seguidos Em qualquer música Rapaz, mas o maluco Esse tem, ó Esse, ó Você tem esperança Que você vai conseguir virar um profissa, velho Você consegue Gaste mil miojos na máquina de presente Concluir os desafios Olha, rapaz Você tem futuro, cara Se fosse você eu investia no Just Dance Vou continuar aqui Vou continuar aqui Aqui vai Tem uns crushes aqui de respeito Baioneta Mais uns Legos aí Para o Arnaldo D.K. E a loucura, ó Arnaldo D.K. teria bem mais platina Se ele pegasse esses Legos Porque tem muito Lego Os Legos geralmente só são demorados Mas não são difíceis de platinar, não Alguns são bugados O troféu Imagina, você pega 300 coletáveis E buga, mano O troféu de coletáveis Tem aquele Lego Ninja lá E tinha chance de bugar lá, velho Se você não fizer o bagulho do jeito certo Lá ele buga, velho Hitchman, Shadow of the Damned Lai Cooper Lai Cooper é uma série maneira Jackson Dexter Do Precursor Legos Eu tenho a versão do PS4 Pro Evolution O cara gosta de um foot Eu também gostava muito Hoje em dia Eu tenho esse Cabral do Zodíaco aqui Falar nisso aí Quem tiver esse Cabral do Zodíaco Batalha de Santuário Acho que tem um troféu lá Nem sei se esse servidor funciona Eu vou ver se dá pra pegar Esse troféu online Eu tenho ele aqui Eu queria esse daqui Eu queria esse jogo aqui Sonic All Star Race Porque tem aquele Transformer Mas eu vi que esse aqui Eu acho melhor, mano Quem tiver aí Esse aqui é raro pra cara Esse aqui é difícil de achar pra cacete Alguém que tiver esse Sonic Cega All Star Race E quiser me mandar Ou quiser me vender Sei lá Fico agradecido Qualquer uma das formas Fico mais agradecido se me mandar Mas também Se a pessoa quiser vender Tamo junto aí A gente vê o melhor preço aí A situação tá difícil Pra todo mundo Não é porque é raro Também sabe pedir Um lançamento De Playstation 4 Não é mesmo Pelo amor de Deus Ah, quero 399 Lançamento de Playstation 5 Aí você me fode É, acabou Isso aqui é uma garapinha Pra variar Então vamos lá, cara Vamos lá Ai, ai Então vamos lá Caras, a ideia é muito boa Tem muita platina de respeito Entendeu? Tem muita platina aqui Que dá trabalho O cara é O cara é Master Masterpiece Assim que se fala O cara é foda Entendeu? E não tem muito o que falar não Isso aqui Essa ideia aqui é nota 10 Isso aqui é nota 10 Nota 10 Parabéns mesmo E dê Foda Demais E que faz Muita gente aí Principalmente aí os Do lado verde E os PC das Casas Bahia Entrarem Em desespero Mas é isso aí pessoal Mais uma ideia Analisada no canal Qual é a nota Que você daria pra eles? Você também daria um 10 Ou não? Comenta aí embaixo No vídeo Não esquece de deixar aquele like Gostoso Platinado E de compartilhar o vídeo Pra que possa chegar A mais pessoas Beleza? E quem puder Vira membro do canal Pra dar dano Aquela força a mais Do que vocês já dão Que vocês são As pessoas espetaculares Aí Curte Comenta Compartilha Entendeu? E se ainda tiver Bala na agulha E puder ajudar Vira membro aí Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Aí fica com Deus É nóis Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui